Aqui no Centro Histórico e Cultural Mackenzie, nós também temos várias programações de música. O Música no Hall já é bem conhecido, que toda quinta-feira, às 18 horas, tem música por aqui. Ou aqui na nossa sede, ou em qualquer hall aqui do Campus Mackenzie. E mais pra frente, a gente também vai ter música no Hall nos outros Mackenzie que não estão aqui em São Paulo. Nós temos, estreando agora, o Hora Clássica, que também a gente vai ter uma programação mais voltada pra música clássica, numa nova sala de atividades culturais que a gente tá planejando aqui, tá? Já tá sendo montada e a gente vai inaugurar essa sala. E nós temos também o Cantoria. O Cantoria também são pocket shows que vão ser transmitidos ao vivo nas nossas redes sociais. E você vai poder curtir música estando em casa ou vindo aqui também, nas gravações ao vivo. Todas as nossas programações são gratuitas, abertas ao público. Aqui no Mackenzie São Paulo é só chegar nas portarias e falar que tá vindo aqui pro prédio 1, que você chega nas nossas programações. Siga as nossas redes sociais pra ficar sabendo de tudo. Música